Já estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Daqui a pouco eu converso com o secretário estadual de Agricultura e Pecuária, José Carlos Reis, e com o superintendente do Ministério da Agricultura no Acre, Luziel Carvalho. Vamos falar sobre agricultura de baixa emissão de carbono. Vamos falar das parcerias do Ministério com a Secretaria para o desenvolvimento da agricultura. Agora deixa eu dar um recado aqui. Olha, gente, o ano de 2016 está acabando, não é? 2017 está vindo aí. É hora de fazer planos para o ano novo. Mas que tal, dessa vez, você fazer planos que vai conseguir realizar? Como comprar uma Honda nova. Isso mesmo. Com o consórcio Honda você vai conseguir realizar o sonho de ter uma moto nova. Com ele as parcelas cabem no seu bolso e você realiza a compra ou a troca de forma programada. Já são mais de 5 milhões de motos entregues e o melhor de tudo, você não paga juros. É o jeito mais fácil de realizar esse seu plano. Quero uma Honda B em 110i? Essa está com parcelas mensais a partir de R$ 133,00 sem juros. Presta atenção, sem juros. Isso mesmo. Se o seu plano é uma Honda CG 160 Titan. Parcelas mensais a partir de R$ 184,00 sem juros. Não perca tempo. Vá agora mesmo a uma concessionária Honda. Faça o seu consórcio e comece o ano novo realizando o seu plano. Muito bem. Convido o secretário José Carlos Reis e o superintendente Luziel Carvalho. Venham para cá, por favor. Boa noite, secretário. Tudo bem? Boa noite, Luziel. Sejam bem-vindos. Olha, eu já fiquei surpreso quando eu vi os dois vindo aqui no programa, né? Porque essa questão política e ambos ocupam cargos políticos e um é de um lado e o outro é de outro. Mas só que quando o interesse do Acre está em jogo, então ambos estão juntos aqui, não é isso? Não, é isso. Eu, quando o Luziel assumiu, eu fiz uma visita a ele e mostrei todo esse entendimento que o governo tem do setor produtivo, né? E o Luziel, da mesma forma, colocou a superintendência à disposição do Estado. Que eu acho que é o que deveria ser feito em todas as esferas de governo, porque, puxa, já passou da hora das pessoas entenderem isso, né? Os políticos entenderem isso. Com certeza, Rogério. Aí eu quero me apropriar de uma fala do nosso saudoso senador Gladys Camelin, que o Acre é as pessoas em primeiro lugar. Eu acredito que o gestor, que ele vai exercer uma gerência pensando somente na política, ele faz um desserviço para a sociedade, na realidade. Porque a gente tem que entender que as pessoas merecem a atenção necessária e quem ocupa cargo público, como é meu caso e do Reis, a gente tem que colocar as pessoas em primeiro lugar. E é isso que a gente está buscando fazer, somar forças no intuito de fortalecer o agronegócio no Estado do Acre. E, nesse sentido, o que a Secretaria está trabalhando junto com o Ministério para o setor da agricultura? Olha, Rogério, o Ministério lançou um programa muito interessante para, não só para o Acre, para o Brasil e também para o mundo. O Brasil é um dos países que encabeça essa coisa da política de mudanças climáticas. E a gente sabe que o setor produtivo, ele emite carbono. Então, como é que a gente pode aumentar a produção, como é que nós vamos falar aqui no Acre de aumento de produção, emitindo, diminuindo a quantidade de carbono na atmosfera? Mas, no setor da agricultura, emite carbono? Ah, sim. Quando você usa uma máquina agrícola para fazer o preparo da terra, você está emitindo carbono. E o plano ABC, ele vem com seus eixos. Por exemplo, lá tem um eixo que fala dos plantios diretos. Se você faz o plantio direto, você está diminuindo o uso de máquina, diminuindo o uso de carbono na natureza. Agora, Luziel, o que o Ministério tem para financiar a agricultura? Porque o que acontece hoje, em alguns casos, o dono de uma propriedade, ele vai no banco e pega um dinheiro. Daí, o juros é tão alto, às vezes, a condição financeira do país, as circunstâncias fazem com que ele tenha prejuízo. Aí, no fim, ele fica sem o dinheiro e sem a terra que deu como garantia. Quer dizer, daí os bancos vão enriquecendo e a economia real que produz riqueza vai sendo desmontada. Justamente, Rogério, mediante a situação que você está colocando, que de fato é uma realidade, o Ministério da Agricultura, através do ministro Blairo Maggi, que é uma das pessoas que é muito sensível com relação a essa questão da baixa emissão de carbono no Brasil, foi lançado o plano ABC. E o objetivo central do plano ABC é justamente se produzir com baixa emissão de gás carbono. Para isso, o Ministério da Agricultura, ele abriu a linha de crédito, inclusive com a carência de uma perspectiva de pagamento de oito anos, com a carência de até três anos. Então, ou seja, hoje o produtor, ele pode iniciar um investimento na sua propriedade, tendo a garantia de que ele vai ter, além de um financiamento com a taxa de juros diferenciada, que para isso também nós temos os parceiros, que é o próprio Banco do Brasil, a Caixa Econômica também, e o BASA, são instâncias muito fortes nesse sentido. E o Ministério da Agricultura está disponibilizando justamente essa fonte de financiamento, com os juros, inclusive, diferenciado para contribuir no fortalecimento da agricultura, do agronegócio no Brasil. E quem pode ter acesso a esse crédito? Qual o perfil de produtor que pode se enquadrar? Na realidade, o perfil, ele abrange tanto governos como prefeituras e o próprio agricultor também. Porque a ideia do plano ABC é justamente a pessoa poder produzir na sua propriedade, um exemplo disso, sem a utilização do fogo. Então, é você produzir com uma certa sustentabilidade. Por exemplo, se um produtor for agora numa agência bancária do Banco do Brasil, tem lá uma pessoa que tem informação para dar, explicar tudo como funciona? Na realidade, o Rogério até tem, mas o Estado do Acre, nós estamos justamente nessa parceria do Ministério da Agricultura no Estado do Acre, através da superintendência aqui no Estado do Acre, e a SEAP, a Secretaria Estadual de Agricultura, nós estamos em processo de elaboração do plano estadual. Para o Estado do Acre, na realidade, após um retorno que eu tive de encontro descentralizado em Fortaleza, conversando com o Reis, na realidade o Estado do Acre já está fazendo as boas práticas. Porém, o que está faltando é se mensurar isso no plano estadual, que é para a gente poder conseguir viabilizar para o Estado do Acre os recursos oriundos do plano ABC. Entendi. Porque são duas formas, Rogério. Nós temos duas formas. Uma é a questão da formalização do plano, que estava com a SEAPROF e já está na fase final e agora voltou para estar com a SEAP para a gente fazer o termo da formalização. E outra é o que o Luziel estava falando, que é a parte operacional do plano. O Acre já vem fazendo isso. Os bancos, o que os bancos fizeram, precisavam fazer um atrativo para os produtores fazer a adaptação das suas propriedades. Então, o que o governo federal fez? Criou uma linha de crédito com juros mais baixos para quem vai entrar. Eu não tenho aqui os números corretos na cabeça, mas o que acontece? Dentro daqueles sete eixos que é o plano ABC, floresta plantada, plantio direto, fixação de nitrogênio na terra, adaptação climática, recuperação de pastagem degradada, que o Acre tem muita pastagem degradada. Então, quando esse produtor que você falou, ele vai lá e ele está dentro desses sete eixos, ele tem essa linha de crédito mais em conta, mas para ele poder fazer o trabalho. Secretário, eu quero falar um pouquinho da pecuária. Hoje, se não fosse a pecuária do Acre, esse Estado estaria numa situação econômica de caos, porque hoje quem segura a economia do Acre depois do governo, contra-cheque, é a pecuária. Acabou vindo o futuro. Pois é. E como é que o senhor avalia essa atividade hoje, a sua secretaria? Como é que vê essa importância ainda maior que a pecuária ganhou nesses últimos tempos? Olha, pelos estudos que nós temos, a pecuária movimentou, no ano de 2015, em torno de 800 milhões aqui no nosso Estado. Só a bovinocultura, vamos assim dizer. Isso a gente não cooptou ainda a questão de couro, de miúdos. Então, é uma atividade muito importante no Estado. Qual é o patamar que nós estamos hoje? Nós estamos com 3 milhões de cabeça. Isso é um número oficial, mas eu acho que tem mais. Que tem mais. Vamos fazer aí, faz um desbaste, um destruti de 20% ao ano. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos sair dos 3 milhões. Para a gente sair desses 3 milhões, é importante um plano como o ABC. Por quê? Porque nós precisamos aumentar as áreas de pastagem. Dá para juntar as duas coisas, agricultura e pecuária. Dá para juntar. Mas a ideia do plano é justamente essa. A integração. Nós precisamos integrar lavoura e pecuária. Hoje, nós tivemos uma propriedade, eu convidei o Luziel para ir lá, de uma coisa muito mais difícil ainda, que é prantio de eucalipto e pastagem. É o silvio e o pastoril. Como é que junta uma coisa com a outra? O que a pecuária ajuda a agricultura e vice-versa? Nossa. Nós temos assim, qual é o trabalho que está sendo feito? Você planta o eucalipto dentro de uma área de pastagem. Você planta em torno de 20% da área, você planta os eucaliptos. A sombra do eucalipto vai ajudar no ganho do produtivo. Segundo a Embrapa, nós temos um ganho de torno de 17%, porque o animal, com sombra, ele consegue fazer o processo de ruminação, ele consegue manter uma temperatura mais baixa e isso aí dá ganho de peso para ele. E aí ele ainda tem ainda, no final de um ciclo de cinco anos, a venda da madeira. Porque é outro problema, Rogério, que nós vamos abordar aqui pelo plano ABC, que é a questão da biomassa. Nós vamos precisar de madeira para os frigoríficos, para as indústrias de cerâmicas. Secretário, já houve algum movimento no sentido de aproveitar a bacia leiteira, incentivar e tal? Com esse rebanho bovino, é claro que nem todo é vaca, a maioria é boi, mas com esse rebanho bovino, não dá para trabalhar melhor isso a bacia leiteira, trazer indústria e fomentar isso? Olha, a bacia leiteira nós temos hoje em volta de 60 mil litros diários por dia. Isso ainda é pouco ainda para a gente trabalhar uma indústria de porte aqui no Estado. A gente precisa ir para um leite longa vida, porque hoje é uma tendência de consumo, o consumo desse leite. As famílias estão menores, o leite envasado em saquinho, ele é mais perecível. Então o que acontece? Nós precisamos trabalhar uma indústria de porte e aí a gente incentivar uma bacia maior, porque enquanto a gente não tiver essa cadeia produtiva que vai fazer a demanda, que vai comprar esse produto, a gente pode ter problemas, porque se a gente aumentar hoje a produção do leite, hoje do ar, para um patamar que a gente não tem suporte para industrializar, a gente vai ter problema com isso, com a questão da venda. Então o mercado existe, o mercado tem, nós temos muito leite que vem, produtos de laticínio vêm de Rondônia, mas eu acredito que tem muitos empresários que estão visitando o Estado, estão conhecendo as possibilidades nossas de oportunidade que poderão investir. A bacia leiteira também é importante dentro desse processo do ABC. A questão do Silvio Pastoril é muito importante. Ô Luziel, daqui a pouco eu quero que você me atualize das informações sobre o açaí, a cadeia produtiva de açaí. Eu estou esperando chegar a açaí no supermercado e não chega. Mas no final, agora eu quero dizer o seguinte, tecnologia, porque o Acre pode ser desenvolvido na parte de agricultura, mas tem que saber o que aquela terra oferece, o que é bom plantar ali, onde é que entra a tecnologia? Olha, a tecnologia é fundamental para nós no seguinte aspecto, o Estado já fez alguns processos, por exemplo, zoneamento. A gente precisa ter o zoneamento para saber, vamos plantar aonde? Que solo eu tenho ali para fazer esse plantio? Então o Estado já fez o seu zoneamento, o zoneamento está pronto. O que a Embrapa está concluindo agora é um mapa de solo, onde vai dizer, olha, café dá para plantar no município tal e no município tal. Isso também já está em fase de conclusão. Banana, a mesma coisa. Então esse trabalho que nós estamos fazendo é muito importante para a gente começar o processo em larga escala, porque hoje você pode dizer, Rogério, nós temos produção em vários municípios, diversas produções, café, banana. Agora, quando você vai produzir em alta escala, você precisa saber o que está fazendo. Por exemplo, eu estive agora lá na fazenda Niterói, o seu Flávio quer plantar lá 100 hectares de café, então ele vai ter que ter todo esse acompanhamento, todas essas informações técnicas para saber se aquele solo onde ele vai plantar o café, vai dar o café. Ele quer plantar irrigado, tem que saber se tem água, se tem, não só se tem água, tem que saber também se a rede de energia suporta uma irrigação. Então esses cuidados, o empreendedor tem que tomar cuidado para ele não fazer o negócio dele errado. Muito bem. Luziel, é com você. Açaí, quando é que chega no supermercado? Na realidade, o açaí, Rogério, a gente está ainda em processo de elaboração da lei estadual. Isso é uma parceria, na realidade, é uma força tarefa da Embrapa, do IDAF, do Ministério da Agricultura, da própria CEAPROF, que também é bem envolvida com essa questão. Então nós estamos elaborando a legislação estadual. Hoje eu recebi uma visita bem ilustre lá no Ministério, às sete horas da manhã, do deputado Genilson Leite, que é inclusive o presidente da CCJ na Assembleia Legislativa. O deputado Genilson está elaborando um projeto de lei que visa certificar as empresas que exercem a boa prática na produção do açaí. É uma forma de incentivar aos empresários que exerçam o açaí, que fabriquem o açaí com qualidade, exerçam as boas práticas no meio produtivo. E naquele momento nós estávamos trocando ideia com o deputado e nos colocamos à disposição. Inclusive orientamos a ele que a lei estadual tem que estar em consonância com a lei federal, com a legislação federal. Até mesmo porque, como o açaí se trata de bebida, a bebida, a competência é federal no que se refere à fiscalização e ao controle. Então é interessante, mas a gente observa que o movimento está muito grande. Existe uma perspectiva de recuperação desse mercado para a gente superar essa dificuldade que ocorreu aí na queda de vendas, cerca de 70% das vendas dele caíram. E realmente agora eu vou responder a sua questão, a sua pergunta. Então eu acredito que breve nós estaremos superando essa fase. E a tendência é que o mercado no estado do Acre possa apresentar um produto com segurança e com qualidade para que todo consumidor possa consumir sem ter nenhum problema com a grava saúde. Muito bem. Muito obrigado, Luziel. Muito obrigado, secretário Zé Carlos. E agora quero pedir licença a vocês, falar com você de Cruzeiro do Sul. Olha, nesse final de ano tem uma novidade boa aí para a cidade. A Recolveículos está chegando com a concessionária Volkswagen completa. Não é ponto de venda, é loja completa, com oficina, assistência técnica, com todos os modelos atuais da linha Volkswagen no salão de vendas. É a hora de Cruzeiro do Sul ter o melhor. Tradição e modernidade juntos, Recolveículos, Juruá, em dezembro, em Cruzeiro do Sul. Parabéns aí para Cruzeiro do Sul que vai ganhar esse grande empreendimento e quem quiser comprar carro da Volkswagen não precisa mais ir para Rio Branco. Muito bem. Vamos fazer um intervalo? Daqui a pouco a gente volta com o Gazeta Entrevista. Então saia daí. Música Música